MÚSICA MÚSICA Pessoa, boa tarde. Pessoa, a Tia Nena está aqui em Pedrinhas. Vim mais uma vez nessa cidade maravilhosa que é esse dia do sol que está aqui, ó. Passear. Dar uma volta aqui em Pedrinhas e gravar para vocês. Tá bom? Estou com uma colega, Nucy, que está ali, ó. Aí nós veio, dar uma volta em Pedrinhas, né Nucy? Em C. Pedrinhas. Em C. Pedrinhas. Não conhece, né? Não. Não, maravilha, Nucy. Olha, quanta água. Tá vendo? Água para tomar banho, água para tudo com prazer. Vamos aqui na banda do peixe, para ver se tem peixe. Ó, que beleza, pessoal. Para vocês que não conhecem Pedrinhas, ó. Vem, ó. Essa tarde maravilhosa aqui nesse lugar. Olha só quanta mesa, ó. Olha só. Tem uma musiquinha aqui, ó. Deu o pantinho. Bora lá. Olha, pessoal, quanta ostra aqui, ó. Em Pedrinhas, ó. É por dúzia, por quilo? Como que é? Por dúzia. Quanto que está dúzia? Essa aqui é 40 reais. 40 reais, pessoal, ó. E tem da menorzinha também, ó. Olha o tamanho da ostra, ó. Ali, ó. Tem da menorzinha também, ó. E essa menor é quanto, Nucy? Essa daqui é 30. É 30, né? Feixe, você não vem? Vem, mas da manhã. É, né? Só tem de manhã cedo, né? Vocês estão abertos todo dia aqui agora? Todo dia. Todo dia, né? Olha, pessoal, vocês quiserem vir para a Ilha Comprida. Ou em C. Deu um pulinho aqui em Pedrinhas, ó. Fresquinha, pessoal. Eles estão lavando, ó. Olha só. Não tem nada congelado, ó. Olha só. Aqui é tudo fresquinho. Que maravilha, ó. Olha só. Ali tem a parte do mangue. Bora lá, que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver o mangue, Nucy? Vamos. Bora. Olha ali, ó. Olha que bonitinho esse quiosque, né? Não é? Não é, Nucy? Vamos conhecer o mangue agora. Conhecer entre aspas, né? Que você já veio aqui tantas vezes. É. O joaquim da vida. Fazer colega. Eu parei com o meu joaquim. Vai, volta aqui, meu amigo. Vai, volta. Não, Zinha. É capaz que tem o joaquim por aqui, não é? Olha só, pessoal. Vamos entrar no manguezal agora, ó. Olha que delícia. A camareta baixa, ó. Olha só. Que delícia, ó. Temos um casco de ostra aqui, ó. Olha só. Estamos dentro do mangue, pessoal. Aqui. Olha quanta ostra, né? Muito casco de ostra. Muito, muito. Cuidado com o galileu. E galileu? Galileu? Ninguém vê o galileu, pessoal. Só antes que de noite que vê o galileu. Eu louca para ver o galileu, mas de jeito. Olha só quanta ostra aqui, ó. Está vendo? Isso aqui é ostra, ó. Ó. Tudo ostra isso aqui. Estamos no manguezal, pessoal. Aqui em Pedrinhas, ó. Em plena natureza, né? Olha só. A maré está enchendo pouco a pouco. Tem buraco, Nossi. De galileu. De joaquim. De joaquim por aqui. Só que a gente está tudo na toca. E lugar de paz, né? Nossi. Aqui é. Olha só. Muito legal, muito legal. Eu acho tão bom, Nossi, andar assim nesse lugar. Muito bonito mesmo. Olha aqui. Vários barcos dos pescadores aqui, pessoal. A linda garça ali numa ilha, ó. Olha só. Você quer água, hein? Ó. O resto é conversa afiada. Ó. 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 Olha pessoal, tem quiosque com comida, tem tudo aqui para o povo. O turista que vinha conhecer a cidade de pedrinhas, brinquedo para criança, o pedro para cajamanga está pelado pessoal, agora caiu todas as folhas, ele vai dar as folhas de volta e vai dar o fruto, cai tudo, está peladinho, olha só, parece até que morreu, não é Nancy? Pois parece, mas não morreu, logo logo ele está cheio de folhas de novo, esse barquinho fica cheio de cajamanga, na época de cair. Bora andar em cima da ponte. Mais mangue, o cachorro está ali se deliciando, tomando água, que ninguém passa sede nem calor. Galileu, cadê você? Nunca vejo Galileu. Aqui tem um jacaré, Nancy, que diz que ele é bem grande, bem grande, mas ninguém vê. Eu já vim aqui umas 400 vezes e não vejo Galileu. Olha só pessoal, que coisa mais linda o nosso rio. Ribeira, né? Olha só. Olha só. Muita água, muita água, muita água, muita água. E quando os bichos resolvem, elas gastam a fazer ninho aqui, ó. Já vim fazer vídeo, não sei aqui, um monte de filhote. Olha só, que lugar de paz, tranquilidade, meu povo, ó. Ele tem um patinho selvagem, ó, do nada, tomando banho ali, ó. Não está ali. Pior que ela é preta, não sei se a câmara vai pegar ele. Olha ali, olha lá, tem o... Como é o nome dele? Socó. Tem um socó ali que ele estava pescando. E o pato tá que tá tomando banho. Quero nem saber. Isso é muito grande, não, Fernanda? É. É bem grande. Bem grande mesmo. É uma paisagem bonita, né, Nancy? É linda. Tudo isso aqui dá flor, Nancy, ó. Essas plantas. Tranquilidade. É verdade, fia. Ah, Nancy, eu até te agradeço, viu, de ter vindo, fia, com você. Porque o Zé não pode sair, né, agora? Pois é. Obrigado mesmo por dar essa carona, viu? Olha só. Ainda tem mais lá pra frente, Nancy. Vamos fazer um balanço aqui. E é isso, meu povo. Aqui está a beleza de pedrinhas. Eu vou até ali. Tá gravando pra vocês. Esse paraíso. Que é a cidade de pedrinhas, né? A região dele é comprida, né, meu povo? Olha só. Tem barquinho aqui pra tudo quanto é canto, ó. Tem muito barco. Muito, muito. Olha só. Essa rara beleza aqui, como destino com o museu. Ó. Porque tem um filhote de gaça, ó. Ele está pescando aqui, ó. Olha lá, minha irmã. Eu estou vendo. Também estou miudinho, né? Pode entrar no rio, não? Pode. Lá na frente pode. Olha só. Tem o pessoal trabalhando lá na frente. Manguezal aqui com água. Tem esse outro lado aqui. Porque a maré está cheia, ó. Isso aqui o pessoal fica tudo de fora. As raízes com o buraco do caranguejo, né? Quando a maré está vazia. Manguezal está caindo as folhas, ó. Né? Porque a primavera está chegando para sair folha nova. Tudo lindo, maravilhoso. E é isso. Tem umas plantas aqui, pessoal, que elas dão uma flor muito bonita, ó. Aqui na água. É um tipo de orquídea, né? Isso aqui. Ó. E é isso, meu povo. É aquela que a Tia Nena fala. Isso aqui é um paraíso. Essa região aqui, ó. Bastante pede frutas. Aqui. Tem umas casas lindas aqui, né? Não sim. Muito bonitas as casas. Jesus amado. Eu fico pensando como Deus faz as coisas, né? Não sim. Apertei só. É. Olha só. Eu conheço como barba do profeta, Naci. Isso aqui. Ó. Olha só. E vai caindo que só um cabelo, né? É. Vamos ali, Naci. Tem bastante também. Está comendo pão velho? Deu fome, Vinha? Deu. Tem quiosque, pessoal. A pessoa encheu o bucho, comprou alguma coisa. Aqui é o supermercado junto, né? Aqui. Olha só. Olha, Naci. Quanta tem ali, ó. Olha ela aqui no chão. Seca já. Daí está seca, Naci. Está nada. Está não? Então. Olha só quanta, ó. Está vendo Naci, quanta? é muita, muita, muita é a que cai, né? tem muita, não dá vencimento olha só essa aqui como que está olha que paisagem impressionante, meu povo pessoal, estão tudo se preparando para a temporada aqui foi, quebrou o galho? não, está no chão, foi o galho então, o galho quebrou, ela caiu você vê como é que ela vive? é que é bom nesse lugar, que água aqui não é um problema, né? não, se é água é água para valer olha o seu Gabriel ali pessoal, aqui temos uma capelinha que coisa linda, né? muito bonitinha é comunidade São Pedro muito fofa essa capela olha só que bonitinha para quem quiser fazer as suas orações, né? que nunca é demais tem uma paisagem linda ao redor dela também muito fofa olha que delícia aí eu volto no templo a cidade, o lugar que eu me criei na roça não era assim, pessoal essa areia olha só só que no lugar das ave era pé de manga, pé de jaca já não é à toa que eu gosto de jaca e de manga porque tinha de fatura, gente nossa ninguém dava conta de comer aqui tem pé de caju nessa residência aqui olha só aqui mais orquídea isso é um avião, que está passando aí é um helicóptero eu dei quando filmo o bicho helicóptero, deve ser dos médicos, né? que moram por aqui tem casa aqui tem muito médico tem muita gente rica que mora aqui olha só bastante pé de lixia aqui, ó olha só e aqui para dentro é um sítio que eu já cheguei a entrar aqui dentro é um sítio acho que meio abandonado não sei olha só deixa eu dar uma entradinha aqui porque aqui está fresquinho pessoal aqui está um calor olha só e lá vai a tia nena para o meio do mato com essa tranquilidade aqui, ó para essa paz, gente né? olha só muito legal muito legal é um sítio, né? acho que é um sítio não sei o que é isso aqui muitos pé de fruta abacate pé de manga tem bastante fruta aqui no fundo dele dá acesso à beira do rio olha só que bonitinho ó é temos creche aqui para criançada é um lugarzinho que de tudo tem um pouco não é, Nessinha? pé de cajueiro ali, ó isso aí quando está botando caju não tem para ninguém pé de jaca boneca 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 da casinha gostosa pessoal tem aqui, ó essa parece uma casinha de boneca olha só ali na frente ali na frente não se é padaria também, ó tem mais creche mais que lugar de silêncio é fia é verdade ó pessoal vou mostrar aqui uma coisa para vocês um pé de tamarina é tamarina? tamarino eu conheço como tamarina pessoal olha só está cheio aqui, ó se você quiser mostrar a minha cara olha lá só a cara do senhor Gabriel comendo tamarino doeu até os dentes meu Deus Jesus e está cheio é azedíssimo é, né? é muito azedo misericórdia limão perde e está cheio aqui, ó olha só ó ó meu Deus deixa eu filmar aqui para vocês um pé de tamarino cheinho aqui, ó aqui na rua ó aqui em pedrinhas pessoal, ó olha só ó e tem umas grandes lá em cima, hein? tem gente que toma o suco, né? disso aqui ó está muito bom olha só hum, hum, hum a famosa tamarino tem bastante, ó o pé está cheio ó aqui na rua, ó de balde é? é quando se faz desflotinha está passada depois tira a pasta olha só você põe uma colher de de sopa no copo de 200 ml mistura a água está pronto meu Deus e é isso meu pessoal olha que mais, ó hum, hum, hum tá cheio, ó ele ainda está verde está verde ainda o senhor Gabriel falou está comendo não está no ponto de comer ainda não está verde acho que daqui um pouco, né? mês que vem sei lá é, ele demora um pouco é um pé bem grande, pessoal ó olha só mas está lotado, gente lá em cima, ó e aqui nos galhos, ó e é isso, pessoal para vocês que não conhecem aqui está um pé de tamarino olha só ó fruta bonita, né? até e é isso, meu povo e ele está lotado pelo jeito ninguém nem usa aqui porque o pé tem um monte seco lá em cima se não está maduro você tira a casca e bota com semente tudo dentro é isso, ó Olha pessoal, aqui já estamos no começo do Boqueirão Sul Nessa tarde aqui em Ilha Comprida Ali tem um quiosque Olha pessoal, aqui já é o começo do Boqueirão Sul Tem o primeiro quiosque, o segundo e lá para frente só é quiosque pessoal Aí a tia Nena está vindo de pé bem assim Vamos aqui para vocês molharem o pezinho agora Bora lá Essa tarde linda pessoal, aqui em Ilha Comprida Estou toda descabelada, o vento descabelou toda Olha só E bora lá molhar o pezinho, todos vocês que me seguem no canal pessoal Molhar o pezinho com a tia Nena, vamos lá Nessa maravilha de mar aqui em Ilha Comprida pessoal Olha só Olha que delícia, molha seu pezinho agora Ai que água fria Ai meu Deus, molha o pezinho pessoal, junto com a tia Nena, bora lá Vamos ser feliz junto com essas crianças aqui ó, tudo tomando banho Olha só que delícia, olha esse sol que está aqui ó Pessoal, todos vocês que me seguem no canal Um abraço da tia Nena Beijo no coração de vocês viu A tia Nena deu uma escapadinha e veio para Pedrinhas gravar para vocês Largou todo o serviço para trás Ó, pé na estrada Estamos aqui no começo do Boquerão Sul ó Tá? Nesse mar maravilhoso Olha só pessoal Olha lá, não se vai molhar o pezinho ó Que gostoso Olha lá Olha lá, que delícia Olha lá, não se molhou nos pezinhos pessoal Ó, eu quero que todos vocês que me seguem no canal pessoal Que tem vontade de vir ilha comprida Venha molhar o pezinho ó Olha só Vem molhar o pezinho também Olha só Olha só que delícia Tá deliciada Ó pessoal, tá apropriada Pra quem quiser De ilha comprida tomar um banho de mar Tá uma delícia pessoal O primeiro impacto da água é fria Mas depois fica uma delícia Todos vocês pessoal Tá? Se quiser vir conhecer esse paraíso aqui ó Esse marzão São 74 quilômetros de praia pessoal Tá? Olha a ilha do Cardoso ali do lado ó Cananeia Tá ficando fundo Pessoal, é que nem eu falei São 74 quilômetros de praia assim ó Tá? Uma praia maravilhosa pessoal Venham vocês Vem molhar o pezinho junto com a tia Nena Não sei aqui ó Só alegria Nessa tarde aqui ilha comprida pessoal Pessoal, a tia Nena tá brincando Mas olha Eu desejo de coração Todos vocês que não tem casa aqui Que tem vontade de ter A tia Nena pedra a Deus todos os dias Que vocês consigam Tá? Pra vir molhar esse pezinho Todos os dias Quando vocês quiserem vir Tá bom? E vocês que não conhecem pessoal Vem ilha comprida conhecer Esse paraíso ó Mostra aí Giovana Olha só E é isso pessoal E a tia Nena vai encerrar esse vídeo aqui Vindo de Pedrinhas Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Beijo no coração de vocês Tá bom? Mireita ó Beijo minha linda pra você Quitéria de Franco da Rocha A graça de Franco da Rocha Amidinha Amidinha de Tupeva Dona Lúcia É... Como é o lugar que ela mora mesmo? É... Meu Deus Esqueci o nome do lugar Dona Lúcia Beijo Pra senhora Pessoal do Jaraguá Panamericano Vista Verde Vila Clarice Dona Lúcia Um cheiro pra senhora Viu? Pra todos vocês Pessoal de Campinas Tá bom? Jundiaí Aquele abraço Beijo da tia Nena Pra vocês Tá bom? E até o próximo vídeo Se Deus quiser Que ele é de querer Tá bom? Tchau pra vocês Então pessoal Vim com a nossa pedrinhas Estamos aqui Próximo ao Boqueirão Sul Boqueirão Sul já Amém? Com essa pessoa maravilhosa Que vai Deus conseguiu Deus deu a graça a ela Que ela vem morar Pessoal Aqui em Lua Cumprida Valeria de Alina Mireide Você é de Pinhãozinho Patrícia Of E logo logo Eu quero você aqui Como ela Quero que Deus abençoe Todos vocês gente Que tem vontade Põe pra casa Que tem terreno Fazer a sua casa Que Jesus Cristo Abençoe E a vocês que não tem Que tem vontade Deus vai abençoar Que eu desejo de coração Que vocês tenham Cantinho de vocês Como essa rainha Olha só pessoal Conseguiu Graças a Deus É só agradecer a Deus Que alegria Não fui agora Beijo pessoal Fiquem todos com Deus E venham comer a comida Da Tia Nena Mulher feijoada Mulher feijoada Tia Nena A Tia Nena Tia Nena Obrigado.